Olá, criança! Olá, aluna! Olá, aluno do segundo ano! Como vocês estão? Eu espero que muito bem! E olha só, o tema da nossa aula de ética e cidadania hoje é sobre as palavras que fazem bem. Como é que está o vocabulário de vocês? Ai, professora, que nome difícil o vocabulário! Vocabulário é o conjunto de palavras que vocês já têm aí na mente, que vocês já utilizam no dia a dia. Vocês sabiam que a palavra tem poder? Então, só permita no seu vocabulário as melhores palavras. Vamos pensar nisso! As que fazem bem, tão bem, que são até confundidas com uma prece. Então, vamos refletir sobre as palavras que nós estamos utilizando no nosso dia a dia, com os nossos amigos, familiares, com os nossos irmãos, vovô, vovó, papai, mamãe, ok? E pense que uma palavra pode fazer toda a diferença. Por exemplo, quando você diz que ama, quando você diz assim, seja bem-vindo, seja bem-vinda, quando você diz assim, olha, não se preocupe, tudo vai dar certo. Quando você diz assim, vai, você vai conseguir, você é capaz. Mas, quando você diz assim, eu sou seu amigo, eu sou sua amiga, ou quando você diz assim, não desista, diga isso para o teu amigo, para a tua amiga, para o papai, para a mamãe, para as pessoas que estão em volta. Diga, você é lindo, você é linda. Então, vamos refletir sobre este tema, sobre as palavras que fazem parte do nosso conjunto de palavras, do nosso vocabulário, certo? Esta é a reflexão de hoje da nossa aula de ética e cidadania. Crianças, fiquem bem e usem as palavras que fazem bem, ok? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima aula! Legendas por TIAGO ANDERSON